A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal de aqui Falsimitris e estamos em mais um episodio Hoje estamos aqui com o nosso parceiro Tuga Ele não vai falar Eu venho aqui gravar mais um vídeo A tornar mais um carro que saiu da DLC E este carro aqui é o Alvany Viger Uma cena a seguir A cena top que está nele é tipo aqui o cadáver de trás e quando andamos com o carro, ele vai lá na mão que diz uma linha. E as tampas e tudo. Mas bora lá o que importa que é quitar o nosso carro. Bora lá para a Los Santos. O carro por dentro podia ser um pouco... Está bem para lá. Ora bem mano, já chegámos aqui a Los Santos. Como eu estava a falar no caminho, acho que não vai dar para perceber bem porque eu estava a falar rápido. A parte aqui assim do carro parece que é descaputável. Estão a perceber? Mas pronto. Vamos lá ver. É para-choques. E eu vou pôr preto. Isto é mesmo para segurar com o muro que não cai. Uma vez que eu também, claro. Agora estou querido, claro. Capão. Nós brincamos. Então capão firme. Temos uma... Estava almozindo mesmo, porque é feito. E está chamado assim de algum muro. Temos um muro cacanou. Diz um muro. Ai, mano, este é um gajo absurdo, até mesmo com isso. Os botas, vamos com os trajes. Estou de sinistro. Desconsecimento. Vamos, o carro. Vamos, vamos. Sabele, vamos. Oh, não tem isso. Não, não tem isso que ficar com a gente. Então, vamos. Vá, vamos. Eu acho que isto tem poucas rodas, devia ter rodas naquelas top zonas que saiu para as montas. Não tem nada de jeito, roda do chinês, vai esta roda do cigano. Malta, não tenho nada contra ciganos. Não tem nada para fazer. O que é que eu estou a falar? O que é que eu tive? Vamos pôr aquela luz negra, para dar aquela negrasidade. O que é que eu disse? O que é que eu sou foda? Isso aqui já com o nosso caque na rua, não é? Vamos aqui fazer um test drive até o cemitério, para deixar lá o morto. Corroão. Ui! Fala, stop, não é? Não tem nada de jeito, não tem nada de jeito. Estão, não tem nada de jeito. 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 Então é isso, manos. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar pelo vosso like monstrão. E aqui mesmo pelo nosso amigo Tuga, o nosso assistente de linha. Só isso que eu tenho que dizer antes. E fui!